Aqui na nossa TV Diário do Sertão, nós estamos recebendo aqui, na nossa sede, na terra do Padre Rolim, o senhor José Lacerda. Ele tem 65 anos de idade e é natural de São José da Lagoa Tapada, ali na divisa com o distrito de São Gonçalo, município de Souza. E ele está aqui em Cajazeiras e nos procurou para pedir uma ajuda porque está passando por muitas dificuldades. Seu José, quais são as dificuldades que o senhor tem passado nesses últimos anos? O menino levou sete tiros, aí foi operado, tem uma bala no intestino, aí tem que pagar o insome em papo para poder levar para uma pessoa para operar pelo surdo, porque não dá para operar pagando não, porque não tem seis mil conto para pagar não. Aí tem que fazer o insome, mandar para o aleriano para fazer a operação pelo surdo, e o insome é até 100, 400 conto. Seu José, esse filho do senhor, como foi que ele sofreu esses disparos? Eu vim do trabalho dele, aí o Iboandida foi para roubar ele, ele foi agir, metendo bala nele, quando eu cheguei lá para ir buscar ele, só estava só o bagaço lá no Boimirim de São Paulo. Então foi em São Paulo? Foi em São Paulo, quando ele veio do serviço, aí eu torci ele em fevereiro, aí agora em fevereiro, agora completou um ano que era para ter tirado a bolsa, não tirou porque não pôde, tem que tirar a bolsa colostamia. A bolsa colostamia, para operar, para não ter que fazer tudo isso. E uma bala ficou alojada no intestino? A bala ficou alojada no intestino, aí o doutor quer o insome para levar para o aleriano em João Pessoa, para ver que faz o aumento pelo surdo, ninguém pode pagar seis mil sem ter condição. Então você que acompanha a TV Diária do Sertão, nós estamos aqui ao lado do seu José Lacerda, ele tem 65 anos de idade, ele está aqui em Cajazeiras porque trouxe o seu filho para o atendimento médico. É, para fazer o insome, para mandar para uma pessoa, para fazer a operação das bolsas, ele usa a bolsa colostamia. E esse filho dele é o José Augusto Lacerda, ele tem 39 anos. Há mais de um ano que ele está passando por essas dificuldades. Há mais de um ano, ninguém tem condição, aí está pedindo o povo para ajudar, para ver que faça a operação dele, faz um exame para mandar para uma pessoa, para ele fazer o aumento pelo surdo. O senhor já sabe quanto custa o exame? Diz que é R$ 400,00 em empate, tem que pagar empate para o lá, R$ 400,00. Então, você que está acompanhando a TV Diária do Sertão, pode ajudar. Você pode entrar em contato com a nossa redação, através do nosso telefone de contato, ou também através do nosso e-mail, através das redes sociais, ou pode até mesmo vir aqui à TV Diária do Sertão e deixar a ajuda para o senhor José Lacerda. O filho dele, o José Augusto Lacerda, tem 39 anos e foi reagir em um assalto em São Paulo e foi vítima de vários disparos de arma de fogo. Uma dificuldade muito grande. Levou sete tiros, aí ficou uma bala engançada no intestino para fazer o enxão para o doutor, para poder operar. E como tem sido o dia a dia da família com esse homem de 39 anos, doente, com essa bolsa, com toda essa dificuldade? Tem que comer, comer, passar no liquidificador para não entupir o negócio da bolsa aqui. Aí já dá para ter tirado, já passou quase dois anos. Em fevereiro ele completou um ano que eu estou sendo estampado. Aí agora estou pedindo ajuda para ver que opera ele, para fazer o enxão para operar. O atendimento médico dele é aqui no sertão ou ele tem que ir para João Pessoa? Como é o atendimento para ele? Em João Pessoa é em Pato. Em Pato faz o enxão. Aí lá manda para o médico em João Pessoa para fazer pelo surto. Faz, já foi duas vezes lá, mas o doutor quer o enxão feito aqui, pelo aqui, para levar lá. Eu faço o enxão em Pato. Aí quando chega lá, ele manda para o menino lá para entregar lá no hospital. Aí ele olha lá e manda uma vaga pelos surdos que ninguém pode pagar seis mil para o operador. Então, nós queremos fazer esse apelo a você que nos acompanha. O senhor José Lacerda tem 65 anos, é um pai de família, um pai que está aqui para tentar ajudar o filho de 39 anos. Não é isso, senhor José? É, quando eu cheguei em São Paulo, na vida dele para sair embaixo, tinha aparelho de todo conto. Eu não sei como, faltou coisa pouco para eles matarem. Como eu disse, o filho do senhor José, ele reagiu a um assalto e foi vítima de vários disparos de arma de fogo. Por pouco ele não morreu. É, no dia que tirou o pagamento, eles tocaram na Bia da Rodagem, aí eles não tinham recebido, aí aguardaram em cima dele lá. Aí foi agir, meteram bala nele, cheguei lá no hospital Boimirinha, estava lá, internado lá. Aí passei o mesmo a ele lá e no meio de fevereiro ele vim embora, mas ainda hoje a bolsa. Nós queremos pedir a você, então, que pode ajudar essa família, o senhor José Lacerda. Nós pedimos que você entre em contato com esse número de telefone que aparece no seu vídeo, ou você pode vir até mesmo deixar pessoalmente aqui na nossa sede da TV Diário do Sertão, que nós iremos repassar para o senhor José. O apelo do senhor é justamente para que seja resolvido e que o filho do senhor faça esse exame. É fazer o exame para mandar para uma pessoa. Aí lá os prefeitos não vai pagar lá, mas tem que fazer pelo surdo, ficar lá tocando, esperar uma vaga para poder fazer esse negócio, para tirar a bolsa cológica, que estão a minha daqui, para fazer toda a operação. O senhor já procurou o apoio da própria prefeitura? Foi, foi o que eles disseram. Ele disse, pronto, senhor José, lá vai feito pelo surdo. O senhor vai fazer o exame e mandar para o mérito para fazer pelo surdo, que ninguém pode pagar, não. Não pode ajudar para pagar 6 mil, não. Então o senhor faça um apelo a quem está acompanhando agora para ajudar o senhor. Eu estou pedindo aos amigos para ajudar aqui, que é para fazer o exame dele, para mandar para uma pessoa, para ver que é a operação do menino, que já faz quase dois anos que eu já busco os amigos.